E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Nugdown, mais um vídeo aqui pra vocês de grande opção aí. E hoje a gente, mano, o Fanyu postou o showcase da Moshi Moshi Nomi, cara. Como eu próprio disse, Moshi Moshi nesse update, bora ver como tá a fotinha dela, né? A gente pode ir vendo a fotinha dela que tá bem legal, mano. E vamos lá, né? Ela tem um, dois, três, quatro, cinco ataques, né? Que não é muito normal, né? E é pior, mano. Bora que eu vou colocar aqui o volume, bora começar primeiro com o volume, né? Então a gente vai ter, assim, um... Uma movimentação terrestre, né? Eu acho que isso vai poder entrar na nave, assim. Então bora ver os atletas. O primeiro é o fio de fogo, né? Nossa, agora... Ah! Então que a barreira de Moshi... Mano, é muito diferente, mano. É que parece que a Moshi Barrage não é a última. Mano, a Moshi Barrage é uma... Nossa, muito diferente, a Moshi Barrage é o LB. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Deixa eu diminuir só um pouquinho mais. Não, acho que eu vou deixar mutado. Vou deixar mutado mesmo, pessoal. Então bora lá, né? Bora ver um pouco do dano dela. Bora ver aqui. Bora analisar o dano, né? Pelo que parece o de fogo, eu dou 95 de dano mais o burn de 10, né? Ó, bora ver, bora ver. Ó, 95 de dano mais o burn de 10, interessante. Um daninho até que interessante, interessante, tá bom? Um spam de 23, ó! Caraca! Spam de dano, cada um 23 de dano. 10 são 230, mano. E parece que dá pra acertar uns 12 hits, mano. Então dá pra dar uns quase 300 de dano só nesse Moshi Barrage, mano. Interessante, mano, interessante. O ataque de fogo também é bem interessante, mano. Com... Ei! Pega, 10 de burn e 95 de dano, né? Mas parece que ele pode estar colocando mais em fruta aqui, né? Vamos ver um pouco mais, ó. Ele deu 95, aí o cara usou a Bizento. E, ó, agora tem um ataque que é tipo várias cobras de Moshi, mano. Interessante, mano. Ele não conseguiu acertar esse ataque, mas, ó, 42 de dano. Esse ataque que ele usou, né? Que é um ataque que eu não entendi muito bem qual é esse ataque, né? Ó, aqui provavelmente é a ult, tá bom? Pelo que parece, essa é a ult da Moshi. E, caraca, mano, olha essa ult, mano! Tá pega, meu amigo! E, mano, esse Moshi... Mano, esse donut roll é muito rápido, pessoal. É muito rápido. O da hora é que como ele é tão... Ele é tão rápido, mas tão rápido, mano. Que meio que... Que vai ser um pouco roubado pra PVP, mano. Pra você ficar, tipo, enganando o adversário. Você vai, tipo, literalmente enganar seu adversário com esse negócio, mano. Não sei, né? Bora ver, mano. Aqui ele tá usando o ataque de fogo, mano. Por enquanto, ele ainda não... A gente não conseguiu usar. Ele não conseguiu usar o outro ataque, né? Que a gente... Que é aquele Moshi... Que começou a usar um monte de... De bagulho, né? Um monte de serpenta. Não sei explicar muito bem o que é aquilo. Uma coisa ruim da Moshi que eu vi aqui, mano. Uma... O Moshi Barrette parece ser bem fácil de enviar, mano. Tipo, o cara foi irritado, mas você tem que acertar bem no meio dele pra ser acertado. Isso é um pouco ruim, pelo que a gente tá vendo aqui, mano. Olha, aqui ele usou de novo as cobras da Moshi. Só que a gente não consegue ver o dano dela, mano. Não tá. Ah, cinquenta e sete, mano. Cinquenta e sete de dano. Ela dá uns três, seis hits em área, né? Seis hits em área, se você conseguir acertar. Acho que... Se a gente for analisar, se for seis, mano. Cinquenta e cem. Cinquenta e seis pedaço. Cinco. Dá... Trezentos de dano se você acertar os seis. Mas é bem difícil você acertar os seis de uma vez. Então, vamos analisar que você acerte três. Vai dar, tipo, cento e cinquenta... É... Cento e sessenta e quatro... Cento e setenta e um de dano, mano. Caraca, um dano muito bom, mano. E, cara, o que que é isso? Meus amigos, esse Moshi... É... O Donut Roll, mano. Vai conseguir, tipo, subir coisas no ar. Caraca, velho. Tipo, ela vai poder subir coisas em paredes, por exemplo. Cara, é interessante, mano. Interessante mesmo, mano. Interessante. Eu queria ver, mano, se você levasse um dano, cancelaria esse dano de um roll ou não, né, mano? Aqui a ult, mano. Olha o que parece essa ult, mano. Nossa, mano. Ah, ó. Essa ult é muito roubada. E eu já tinha falado sobre essa ult em vídeo muito tempo atrás. Há uns três meses atrás. Porque, olha aqui. Essa ult aqui vai acontecer. Você vai começar a rolar. O cara vai começar a rolar. Se você chegar perto, você vai ser preso nessa ult. E você vai ficar levando dano e depois vai levar o dano final, mano. Que dá noventa e sete, mano. Caraca, velho. Mano, essa fruta talvez seja muito meta, velho. Se pá vai ser muito meta. Ela não... No que parece aqui, ela não vai servir muito pra, por exemplo, nossa fazer uma... 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 Um Kraken, por exemplo. Mas se pá vai dar pra fazer umas danjas. Vai dar pra fazer umas coisas bem interessantes aqui, mano. Ó, ele vai ir mostrar aqui algumas coisas. Tipo, ele vai bloquear a mão. Bora ver aqui, ó. Um Mochi Barrige. Bora ver se quebrou a barra. Nossa, não quebrou a defesa. Isso é triste. Não quebrou a defesa. Não quebra a defesa, cara. Como assim? Não, 400 e... 300, 400 e... Não, não. Né? Parece que esse cara aí tá cheio de vida. Ó, aí ele usou esse ataque da Mochi, que é vários serpentes, mano. E tirou a defesa do cara. Nossa. É, tirou a defesa. Ótimo, ótimo, ótimo. Interessante, mano. Interessante. Dá pra acertar fácil o 6, mano. Dá pra acertar fácil o 6. O Donut Roll não dá nenhum tipo de dano. Isso é um pouco ruim. Ó, interessante, mano. Então, o Burning Mochi Punch não vai dar nenhum dano. Não. Ela não vai dar nenhum... Ela vai quebrar a defesa totalmente, né? 95 de dano mais Burning, mano. Interessante, cara. Olha, eu tava escolhendo mais a Mochi, sendo bem sincero, do que eu tô vendo aqui. Ela não parece ser, tipo, level light. Ó. Mas, esse aqui é interessante demais, mano. Uma coisa ruim da Mochi, mano, é o seguinte, cara. Ó. A gente pode ver uma coisa bem interessante aqui, ó. Uma coisa bem interessante, ó. Vendo aqui, a gente vai ter que depois analisar isso aqui, mano. O único dano que esse rodar da Mochi faz é o primeiro. Então, ó. O primeiro dano, ó. Ele puxou aqui direto. E ele vai dar quanto? Ele deu 72 de dano. Não, 60 de dano mais o Bunny, né? Que ele usou. Ele começou a girar, girar, girar. Eu não sei se a gente vai poder ficar girando e... Tipo, o quanto mais se girar, mais vai dar dano. Eu não sei. Ou se é a animação normal, né? E aqui a gente subiu. E deu dano que deu 112 ali. Deu mais do que o outro cara, né? 112 mais 60, mano. Deu 180 só, mano. Tipo, não chega ao level da Light e da Ult da Magna, tá ligado? Não chega no level da Ult da Magna. Cara, não chega nem no level da Ult da Magna. Isso é um pouco triste. E, cara, eu tava esperando mais. Eu pensava que a Mochi Barret seria a Ult, né? Eu tava achando, né? Mas essa rende é interessante, mano. Não é tão grande, mas também não é tão pequena, cara. Dá pra brincar legal, mano. Mas não parece ser meta pra tudo, tá ligado? Por exemplo, Light, Magna, você consegue fazer tudo. Com a Mochi não parece que você não consegue fazer tudo. Não, mano. É uma... Não que seja uma decepção e tal. Ela tá linda, mas eu esperava mais em questão de força da fruta, né, mano? Mas eu espero que eu esteja errado. Eu acho que vai vir um buff, provavelmente, nessa fruta depois do update. Isso eu tenho certeza. Porque ela tá muito fraca. Tá muito fraca pra o padrão do Grand Peace. Pelo menos das frutas que a gente viu, né? Pelo que parece, se a gente... O que eu tô analisando aqui, ela parece ser meta pra PVP. Sem dúvida, se não vai ser meta pra nada, mano. Tipo, eu não tô vendo nenhuma coisa. Tipo, sendo bem sincero, eu tô achando que ela não vai servir pra nada. Tipo, sendo bem sincero. Não parece ser tão boa. Ah, interessante. Então, você pode girar o quanto quiser, né? Você vai girando. Ah, interessante. É, mano. Uma fruta que... Ela sendo superestimada pro pessoal, achando que era uma superfruta. E não parece ser uma fruta super boa, não, mano. Esse Mosh Barragegi não dá muito dano, né? Ela não tá com muito spam. Não dá muito spam, né? Então, é muito pouco hit que ela dá. Isso é um bagulho muito triste. Pelo menos na minha visão, né? Mas, é a vida, né, pessoal? Então, é isso, tá bom? Esse foi o vídeo analisando aqui a nova fruta Mosh Mosh V. Eu espero muito gostar do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.